Como deve ser a preparação de um cirurgião plástico que se destina a realizar cirurgias plásticas faciais, em especial cirurgia de rejuvenescimento de face, como liftings faciais. Meu nome é Laertes Tomás Júnior, sou cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica e hoje a gente vai conversar sobre este assunto. O cirurgião que se destina a realizar cirurgias de lifting facial, ele deve se submeter a um treinamento especial, pois o nosso rosto, o nosso cartão de visita para o mundo e pequenas diferenças de um lado para o outro, detalhes cirúrgicos não são aceitos neste tipo de cirurgia. Então qual que é a minha preparação? Qual que é a minha experiência pessoal sobre este assunto? Eu me formei em cirurgia plástica em 2011 e depois disso eu fui acompanhando cirurgiões plásticas aqui dentro do Brasil e fora do Brasil acerca deste assunto. Ainda hoje eu acompanho, eu vou assistir esses cirurgiões plásticos mundo afora. Mês passado eu fui para Missouri, nos Estados Unidos, acompanhando o cirurgião que eu admiro, o Dr. Mike Dallek. Mês que vem eu estou indo para Bergen Hills, na Califórnia, acompanhar mais outros dois cirurgiões para a gente tentar entregar aos nossos pacientes aqui no Brasil o que tem de melhor no mundo. Existem vários tipos de lifting facial e cada um deles tem as suas peculiaridades, as suas indicações, os seus prós e os seus contras. E a gente tem que saber indicar cada tipo de procedimento a determinado paciente. O que está muito em voga hoje em dia é um tipo de lifting facial chamado de Deep Plane Face Lift. É aquele tipo de lifting facial onde nós tracionamos não apenas a pele do rosto do paciente, mas tracionamos também a camada muscular. Desta maneira, nós conseguimos entregar aos nossos pacientes resultados naturais, duradouros e com certeza resultados que são muito mais efetivos. Esse tipo de cirurgia, quando a gente traciona não apenas a pele, mas a camada muscular, é um tipo de cirurgia um pouco mais delicada, digamos assim, pois nós passamos muito próximos dos nervos que fazem a mímica facial, que fazem o rosto mexer. Então, por conta disso, a gente às vezes se submete a ideagem de estudo, ideagem de conhecimento para a gente acompanhar cirurgiões que têm mais experiências. Em relação ao pescoço, uma coisa bastante interessante e é um passo mais avançado, assim, digamos, na cirurgia facial, é o tratamento da glândula submandibular. O que eu percebia antes de tratar esta glândula? A gente operava o pescoço do paciente, fazia a técnica correta, tudo como tinha que ser para aquele caso, e o pescoço melhorava, mas tinha algum detalhe, um volume deste lado e deste lado que não deixava o pescoço 100%. Então, eu fui estudar isso e aprendi que nesta região nós temos duas glândulas, chamadas de glândula submandibular, e que com o passar dos anos, essa glândula vai aumentando de volume e caindo. Normalmente, ela fica acima do osso da mandíbula, mas com o passar do tempo, idade, frouxidão desta região, as glândulas vão caindo e aparecendo. E a ressecção parcial desta glândula é um passo mais avançado na cirurgia de neck lift ou de lifting de pescoço. Também existem algumas peculiaridades em relação ao lifting de sobrancelhas. Quando nós vamos envelhecendo, é natural que exista uma flacidez no nosso rosto, no nosso corpo de modo geral, e a sobrancelha vai caindo. Então, em especial a calda da sobrancelha. Então, algum tipo de procedimento que trate, que eleve a sobrancelha, é necessário. Existem algumas técnicas, existem inúmeras técnicas para elevar a sobrancelha, e a técnica que eu mais gosto é aquela técnica que deixa cicatrizes apenas no corpo cabeludo. E nós operamos através de instrumentos de videocirurgia, ou seja, operando o paciente aqui e olhando numa câmera. Então, tudo isso que eu falei para vocês, são técnicas avançadas. E por ser a face do nosso paciente, nós temos que nos dedicar quase que exclusivamente à cirurgia plástica facial. E por ser a face do nosso paciente,